Pessoal, tamo de volta aqui no Tunaluz né pessoal Ontem não deu pra nós gravar um videozinho aí pessoal Que foi doido de São João aí né Aí o cara começa a dar uma farreadinha e fica sem gravar os videozinho né Mas tamo de volta hoje né Hoje pessoal, aqui trabalhando um pedacinho de seco aí ó Já peguei meio cedo Já fiz essa limpeza aqui todinha O cara do velho de tijolo que tinha aqui De cimento, que foi quando pedi a caçadinha da casa do velhinho Aí ficou aqui, aí eu cheguei e arrachei agora e tarde né E vou passar os filhos de arama aí Acho que o resto aqui ali vai dar pra 5 ou 6 filhos de arama ainda E vamos trabalhar né Pra quem ia pedacinho nós vamos alostrando aí que vai tá ficando o serviço né Pra fazer esse pedacinho hoje né Pra fazer esse pedacinho é Como eu já acabei de tirar a batata hoje, com ele pega o restinho Então pode dar o tranco aqui já né O feijãozinho tá sabidinho pra não entrar alguma risa aí de noite E bagunçar né É só dos pés de manga hoje pra aqui né É só dos pés de manga pra cá o pedacinho Fechar lá aqui, porque aqui fica fechadinha a roça né É isso aí Tá fechado os quatro taceiros lá Aliás eu fiquei fechadinho Mas tá em sequinha meio velha lá E aí eu vou dar um retorque nela Vou colocar um arame ninho Eu vou dar um retorque nela Vai ficando mais perto E botar as ovelhas né E vou trabalhar viu Vamos lá Agora aqui vai ser o jeito de cortar os arames Olha Agora aqui vai ser o jeito de cortar os arames Arame novo Sim Eu com vontade de passar aqui pro dentro Mas não temos como passar não né Olha o espaço do arame da ovelha né É Aí pra passar essa bola aqui pro dentro É como vai passar Passar não Aí vai ter que cortar Mas de qualquer maneira É pra gastar mesmo né É Eu vou cortando aqui e vou Já tá fazendo essa estaca? Já era pra mim trazer essa estaca Tá lá em cima rapaz No sítio Era pra mim trazer essa estaca Aí hoje vai amanhã Carrocha de burrito de um problema Mas se não aparecer Da manhã pra frente Lá pra segunda vira Irmão Carreiro Para ser vestido É só esticar né É só esticar Só pra fechar né É Pra deixar fechadinho E foi dois dias de chuva pesado Ontem anteontem Caiu com força viu Foi Tá até correndo fora a água da roçoura É porque se deixar ele vai beber da tudo né Tudo bebo da água ali Aqui não tá muito bom pra rir puxado não Porque a terra é bem molhada Mas ali Tá bem apresado né É É Rapaz que hoje vai ser verão viu Hoje a noite né A noite É Tá estiado hoje Tá hoje tá estiadinho Tá mais debaixo um pouquinho Quer botar 5 E aqui Tá 5 É Quer deixar lá um negocinho bem feito né É O esticador aqui é improvisado não Não precisa ser madeira É Aqui é tudo na madeira Não É Aqui não tem mais perigo do gás passar né Estamos no zarame hoje É Já fica no grau Eu vou segurar ai Estica ai No outro lado Tem que passar pra dentro pra bater o brilho Boa Pronto Eu já segura ai Não Dá pra segurar Não Vou subir um pouquinho ele Tá muito ruim, tá aí, cara Segurei aqui nessa poção aqui O primeiro já foi, né O primeiro já foi Só umas 4 até 5, né É, é 6 É 6 É 6 Até mais 5 Até mais 5 Quando nós estacar a vinha O cara sai estar aqui dentro, né Pra ficar bonitinho Então o serviço de hoje é isso aí, galera Daqui a pouco a gente volta aqui Quando tiver uns 3 fios prontos, né É Vou mostrar pra vocês Como tá ficando Tá aqui só 5 horas Quero ver se eu boto menos assim Depois fica tudo, né É Pra deixar fechadinho Daqui a pouco a gente volta Quando tiver mais perto do final aqui Ficando outro Ficando outro fio É o 5, né É o 5, né É o 4 já tá pronto Eu disse que ia dar parceiro Mas vai dar mesmo Será, é Vai É, rendiu É o 5 agora que tem arame Vou ser cercadinho aqui A frente da casa Tá bonitinho, né Vai Tá na moda É que falta um só O conserto agora, né Vai faltar um conserto Vai levar naquele conserto ali Vai levar umas duas bolas de arame aí Vai que Acabou todo em arame, velho E aqui os alí que eles botaram Só tem 2 filhos, né É Aí tem que botar mais 4 filhos Se cair do vizinho completo E essa outra ali É, aquela dali Mas eu acho que adosquei lá pro meio de agosto Mas vou comer umas uvelhinha no ponto aí, né Dá Na frente da outra casa Por aqui é tudo pronto Já, vendendo uma trabalhadinha Mas isso aqui agora também tá mais pouco É só estaqueando, né É Os alí que tá no grau aí Já abatido os grampinhos Aí vão ter demais agora Diálogo, agora é o rosto, viu É Eu tenho botado pra roça Não sei se vocês viram Mas a chuva pegou Eu tô orando 2 dias Eu bebedou tudo aí, Diálogo É, tem que botar pra lá São Rodrigo de Verão, né É Tré quente, esquentando Mas bota no outro A gente vai ver a chuva ainda hoje, ó Ah, a chuva é de noite Não é de noite, né É Pensa aí Falta só mais 6 e mais outro, né Ué, já vem com 4, né É 5 e outro 6 É outro 6, né Tá prontinho aqui, né Vai dar tranquila a bolinha de arama Vai É 500m é muito chão, né Muita coisa É Porque sempre essa bola de arama aí É com 500m Rende muito Tá caro, mas também vale a pena, viu É Fica bonitinho o vinho, né Olha o fusticão Vai voltar mais pra cima Um pouquinho pra não Ficar bem arregulado Vamos só pregar Então é isso aí, galera Vamos pegar aqui Essa Esse outro, né Esse outro fio É Pra finalizar aqui pra vocês verem Só pra deixar com seio, né Pera Deixei tudo isso com seio É fogo na volta aqui Olha aí, galera O último fio sendo esticado Aqui ficou com 6 fios É só estaquear agora, né É, mas o normal aqui É só das UV, né Aqui tem 5 Ainda vem o derradeiro, né Aqui tem 6 Já tem 6? É mesmo, é Esse é o último Esse é o último, né Já tá ficando No ponto 7, né É Aqui no talho tem 6 também 6 também, olha lá É porque esse aqui Era pra vir mais alto um pouco, né É, porque o outro É, porque o outro Mas aquele ladrão não pula subindo não Ah, pula não Aqui não tem nem Com o outro lado, né Vou dar só mais um subidinho aqui Um pouquinho, né Subir mais um meio aí É É, merece esse fio, ó A bolinha de arame Eu pensei que não ia dar Deus, sobrou, viu O esticador tá meio ruim, tá Tá Meio improvisado, né É Mas Dá pra aguentar assim mesmo Não botar as estragas, gente É que fica esticadinho É, isso aqui é só pra Proteger a rocinha, né É O feijão tá todo nascido Faz medo de entrar Algum no modo noite, né Assim entrar acaba com tudo aí, né Aqui é quando a gente botar as estragas aqui Esticar tudo direitinho Bater os grampos Aí ele fica no grau É mais do espaço, né É mais do espaço É só cortar lá e pegar o resto, né Cortar e amarrar tudo, né É Pra dormir mais cabeça fria, né Pode entrar uma reja aí Pode acabar o feijãozinho Tem que particular Parece gatuto Agora é só amarrar o último aí e pronto Tá feita a seca, né Tá pegando pé de manga os aranos, né Vai, isso aqui eu não vou nem apregar Nele, né Não apregar não, porque ele é novinho, né Pode ser que ele queira até matar o bichinho Ele vai ficar assim mesmo A primeira safra que ele botou foi esse ano Botou uma manguinha Eu já botou Aí, por causa de apregar granto nele Pode ser que sangra o bichinho, né Hum Amarrado ou o outro? Amarrado Agora amanhã vou ver se eu faço um jeito pra enviar as estacas lá na mata, né Na mata do mato do sítio Pra estaquear, né Pra estaquear, né Tá lá com a entrada na semana passada, o mínimo por botar E a carroça dele quebrou, aí tem que arrumar um cargueiro amanhã, é o jeito Tem que buscar Tá E aí, foi só o serviço de hoje foi esse, né Foi só o serviço de hoje, né Pra fechar a semana É, só pra fechar a semana de qualquer maneira Pra não perder o dia de tudo, né É Aqui é essa meia sola Enquanto aparece aí umas pescadas boas pra nós ir, né É isso aí É pessoal, eu estou aqui com esse vídeo de hoje Espero que todos vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, valeu pessoal